E no vídeo de hoje nós faremos uma análise do patins da marca Shaya, o modelo Love is Love. Hello, Roller Skaters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Richard e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de patinação deslizando com o quad. E no vídeo de hoje nós vamos deslizar uma impressão do patins da marca Shaya, o modelo Love is Love, como eu falei lá na introdução. É um patins que tem para vender aqui no Brasil e muita gente fica em dúvida se vale a pena ou não vale comprar por conta do preço, por que vende fora, por que é importado, mas hoje nessa análise nós vamos acabar de vez com as suas dúvidas. Então, bora lá! Bom, gente, para quem não conhece, a Shaya é uma marca de patins da Powerslide, que vende patins para Roller Derby, Agressiv, Roller Dance e atins de gelo. E aqui no Brasil a gente encontra alguns modelos disponíveis para comprar. Mas como é um produto importado, ele às vezes acaba ficando bem carinho, quando junta os impostos e converte em real. Enfim, também às vezes rola alguma promoção e aí o pessoal sempre fica em dúvida, será que vale a pena mesmo comprar? E é aí que o vídeo de hoje entra para ajudar vocês a derem uma noção sobre as patins que a marca vende. Mas antes de começar, você já sabe, né? Deixa o seu like aqui embaixo para me ajudar, por favor. Isso ajuda muito os meus vídeos a chegarem mais pessoas e a gente trazer mais patinadores para o nosso grupo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal e ativar o sininho e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, hein? Então, vamos para essa análise! Bem, pessoal, já estou com o modelo da Shaya aqui na tela para a gente começar a análise, mas antes eu preciso explicar algumas coisas para vocês. Eu não vou dizer se ele é bom ou é ruim, como eu sempre falo nos meus outros vídeos, eu não posso falar isso só se eu usar. E eu também preciso falar algumas coisas importantes para vocês. O motivo da escolha desse patins, que foi porque tem algumas unidades dele para vender aqui no Brasil, em algumas lojas, você encontra esse patins para vender e também porque às vezes aparece ele usado aí em grupos de Facebook ou LX, enfim. E a segunda coisa que eu tenho para explicar para vocês é a questão do conceito dele. O conceito que eu falo é a produção, porque assim, esse modelo Shaya, Love is Love, ele foi feito com o conceito LGBTQIA+, com a proposta de inclusão e apoio a toda a comunidade gay do mundo. Então, por isso, as cores, o modelo colorido, enfim, é basicamente isso, tá? É só para vocês entenderem que não é um modelo, assim, uma coisa pró, uma coisa, né? Mas como vejo aqui no Brasil, a gente vai falar dele. Então, sem mais delongas, vamos lá! Vamos começar falando da bota desse patins. Como vocês já podem ver, ela tem um design muito bonito, com as cores do arco-íris aqui. Isso é muito legal, chama muita atenção das pessoas, isso é muito bacana. Uma coisa interessante que eu li aqui no próprio site da Shaya é que essa bota, ela é uma bota vegana, então, tem aí uma pegada ecológica, eu acho que esse é o termo, pegada ecológica, se não for me avisar nos comentários, mas eu acho que é isso mesmo. Tem o sistema de cadastros normais com 3, 6, 7, acho que 11 ou 12 furos, muito bonito. Ele tá nessa cor azul marinho, ele tem outras cores, só que não dá para ver aqui, mas eu acho que é um rosinha, rosinha num tom pastel. Mas o que vem de aqui, eu acho que é esse azul escuro mesmo. Ele tem uma costura bem reforçada e isso a gente pode ver aqui. Nessa foto aqui, a gente consegue ver que ele possui uma costura bem reforçada, se vocês olharem aqui, ó, tem uma costura aqui, tem uma costura aqui, tem aqui na frente também. Enfim, esse patins, ele é bem reforçado aqui no corpo da bota, isso eu achei muito bacana. Ele também tem um reforço na parte de trás, eu não sei se dá para ver aqui, não dá, dá assim. Ele tem esse reforço aqui atrás, ó, isso é muito bacana, todo patins que tem isso aqui merece uma atenção especial, porque esse reforço aqui atrás é muito bom para evitar que a bota rasgue, então, isso é muito bacana também. Ele tem um ganchinho muito bonitinho, muito fofinho, achei muito bacana. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, aqui, né, tem um ganchinho love's love, toda uma pegada bem, bem colorida, né, bacana. A bota dele é extremamente acolchoada, gente, aqui, ó, como vocês podem ver, é extremamente... Desculpa. Como vocês podem ver, é uma bota extremamente acolchoada, então, ela é muito macia por dentro. Parece, né, parece muito macia por dentro, então, isso é muito bacana também. Agora, vamos descer e falar da base dele. Vamos aqui. Aqui no próprio site da Chaya, que é onde eu estou, fala que a base, ela é de fibra de vidro com outro material concentrado aí, então, não é uma base de alumínio, então, não é uma base resistente, assim, para street rampas, né, isso a gente já sabe. Talvez essa base não sirva para rampa, você pode até ir, mas há uma grande chance de quebrar aí. Ele tem os trucks de alumínio e são trucks próprios da Chaya, não sei se vocês sabem, mas a Chaya tem os seus próprios trucks, então, se você comprar esse modelo, saiba que talvez os trucks padrões brasileiros não sirvam, isso pode ser um ponto negativo, caso esse truck venha quebrar ou acontecer alguma coisa. Ele dá uma informação muito interessante aqui no site, que os amortecedores são 84A, então, não são nem macios demais, nem moles, né, nem duros demais, então, é meio termo aí. O freio desse patins, ele é o freio muito parecido com o Cherry Bomb, mas no site ele não fala que é Cherry Bomb, ele fala que o freio é o controller, muito parecido com o Cherry Bomb, mas se tiver a mesma pegada e for o mesmo material, esse freio é excelente, esse freio é muito bom, não tem como negar. Outra coisa legal que esse freio também tem é o sistema de regulagem com a chave Alien, eu acho que é assim que fala, chave Alien, Alien, eu acho que é Alien. Esse sistema de regulagem, ele é bom porque você pode apertar bastante e que o freio não vai sair, não é como aqueles que é de porca. Aqueles apertos de porca podem acontecer de folgar com o tempo devido à fadiga e outros fatores. Outra coisa muito interessante também é que essa área aqui, como vocês observam, ela é de alumínio, então, assim, é bem reforçada para evitar que o freio spud, né, isso raramente acontece, mas eu achei muito interessante esse detalhe aqui. Vamos agora falar das rodas desse patins. Essas rodas são as rodas Octopacea, o que não tem como negar, são rodas excelentes, quem já usou sabe do que eu estou falando. Essas rodas são muito legais, muito boas. Elas vêm no tamanho de 62mm de altura por 38mm de largura, dureza de 78A. Então, é uma composição muito boa para o asfalto, muito boa mesmo. Acho que isso é um ponto muito positivo para esses patins. E também, falando dos rolamentos, disse que eles são a Backset, então, nada em especial, como a gente já sabe. A Backset corre um pouquinho, mas para quem já anda, talvez vá sentir um pouco lento. Então, não tem muito segredo no esrolamento. Então, como vocês podem ver, esse patins tem muitos pontos positivos, né? As rodas, o freio, a bota e a base, a gente vai falar disso já já. Não achei tão positivo, não. Mas, assim, os freios e as rodas, para mim, são muito bons. O design dele também é um patins muito bonito, como você pode ver aqui de lado, de um ângulo diagonal, de trás, de baixo para cima. Ele é um patins muito bonito, tem um acabamento muito bom. Afinal de contas, a gente acha que é uma marca muito conhecida, né? Bom, então, vamos ao preço. Vamos entrar aqui num site que vende em dólar para eu falar para você do preço. Ah, lembrando também que eu vou falar, caso você se depare com uma compra brasileira. Ah, olha só, essa aqui é a outra cor que tem desse patins, que é esse rosa meio num tom pastel, com rodas verdes. Mas o nosso objetivo é aqui. Bom, hoje, em dólar, ele está custando R$189,99. Se a gente convertesse isso para real hoje, daria mais ou menos R$1.000. É um valor considerável, R$1.000, certo? Isso tirando impostos, no caso de quem venderia aqui no Brasil. Tirando impostos e tudo. Mas, assim, se vocês me perguntassem, Richard, você compraria esse patins por R$1.000? Olha, gente, eu não compraria. Apesar do design ser muito lindo, muito bacana, mas essa base é muito fraquinha para mim. Mas, assim, apesar de ser costurada aqui em cima, eu achei aqui embaixo meio colado. Então, assim, isso me deixou um pouco, assim, meio inseguro. Mas, assim, eu não compraria por conta das modalidades que eu faço, que é o Street e o Aggressive. Então, eu não compraria por esse motivo. Mas esse patins é uma excelente opção para os iniciantes. Para quem quer fazer só roller dance, eu acho que deve ser uma opção fenomenal. Ou para quem só quer dar um passeio na rua, no parque, na pracinha, eu acho que pode ser uma ótima opção. Como eu disse, R$189 é igual a mais ou menos R$1.000. Se você encontrar alguma loja, provavelmente vai ser mais do que isso. E se você encontrar ele usado, eu acho que vale até uns R$800. Assim, R$700, R$800. Mais que isso, eu acho que não vale a pena. Já fica muito caro. Acho que no Brasil você consegue comprar alguma coisa melhor. Então, montar um muito bacana. Então, eu acho que é isso, gente. Era só isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, de ter conhecido um pouco desses patins. Não esquece de dar o seu like, de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Se você acha que eu não falei alguma coisa bacana desses patins, comenta aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida ainda, pergunta aqui embaixo que eu respondo. É um pouco complicado fazer análise desses patins de fora, porque, como não tem muitas opções aqui, a gente fica um pouco limitado. Mas o que eu quero que vocês peguem desse patins é só uma noção dessa coisa do patins lá de fora e tudo. Mas lembrando que ele tem para vender aqui no Brasil. Então, se você se deparar com ele, julgue o preço e o que você quer fazer para saber se vale a pena. De repente, para o street tipo agressivo, eu não recomendo de jeito nenhum. Agora, para o roller dance e para um lazer básico, você pode comprar de olhos fechados. Se você tiver aí uma grana para investir. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho.